Licença, desculpa te atrapalhar, que eu tô na dúvida do que eu dou pra minha namorada. Será que você podia experimentar umas coisas pra me ajudar? Claro! Tô rato. Ótimo. Muito bom. Perfeito. Vou levar tudo. Oi. É, também não tô conseguindo decidir. Será que você podia me dar uma mãozinha? Claro. Experimenta essas cuecas pra mim. Essa? Todas. Dia 12 é dia de declarar seu lupa eterno. Tchau, tchau.